Consegui mais algumas madeiras aqui. Não sei dizer que madeira que é essa. Vou tentar fazer algumas peças com ela. Um pedaço de cedro aqui também. Só que ele tá... Fui cortar ele que é uma falha no meio. Vou fazer um copo aqui mas ficou falhado. Mais um pedaço aqui no chão. Valeu galera até o próximo vídeo.